Uma semana vai lá falar com vocês. Agora é hora do grande campeonato intelectual das celebridades brasileiras. Vocês já repararam? O final do ano está se aproximando. Daqui a pouco nós vamos saber qual é o gênio, o gênio da mídia, que vai ser o maior sequeteste, o maior... é QI, né? QI, a maior inteligência. É a maior inteligência pura, o maior Marco Luke da TV brasileira. Agora sim, agora sim. O Marco Luke vai entregar esse prêmio, nós vamos fazer isso. Hoje, quem está lá é uma amiga de Marco Luke, quer falar? Jack Corre, amiga dos peitos. A Jack Corre é aquela que gosta de chamar de Marcos Luke. É aquela? É aquela. Muito bem! Aliás, nós estamos numa temporada de Mulher Gostosa no Secretage. É verdade, o Roger, o Gertão Neves. Fasten your seatbelts. Jack Corre no Secretage. Olha isso. Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do meu artístico. Para isso, inventamos o Secretage. Eu falei que você só lava a pasta e cozinha depois. Oi, Jack Cury. Agora é hora de gravar o Secretage. Eu sou uma mulher perfeita, né? Limpando as necessidades do filho agora. Pelo amor de Deus. Agora a produtora vai ver e vai me matar. É inspirador ver a Jack aí no chão, né? Limpando e lavando para mim. Mas levante-se porque é hora de começar o Secretage. Só pronta. Jack, uma flor para uma flor. Toda flor que você for será insuficiente para mostrar o amor descrente do meu coração latente que bate por você. Jack, Cury. Que poético. Eu acho lindo o homem que sabe poesia. A gente está num clima terrível. Vocês não sabem. A gente está aqui há horas se identificando. Eu, você e ele. Amir. Participação especial do Secretage. Como todo bom macho, está no lugar que mais gostaria de ficar da Jack, que é bem aqui. Nessa zona, perto do pescocinho, do decote lindo, charmoso e moreno que ela tem. Parabéns. Parabéns, foi ótimo. Oi, está tudo bem com vocês? Não, não, não. Eu esqueci que eu estava com esse microfone aqui. Eu nem reparei. Mas você, ignorante telespectador, não sabe. Essa mulher é muito mais do que uma mulher muito bonita que o Brasil todo deseja. Especialmente os homens, já que homens são homens. Ela é uma mulher que começou sua carreira como modelo. Aí, depois, um dia, ela fez ensaios para revistas muito consagradas, muito bonitas. E aí, mais tarde, entrou no Big Brother Brasil e foi a primeira a ser eliminada. Ele está cada vez mais chegando, hein? Isso aí, representa a classe, companheiro. Vai fundo. Está na hora de começar o CQTeste. Preparada, Jack? É, espera. Pergunta número um. Quantos S tem a palavra exceção? S, C, E, C, cedilha, não. S, C, E, cedilha, atiuão. Começa com S, então. S, E, cedilha, e... Não, a palavra começa com E. É que você está me confundindo, pô. Aí é a sequenagem. Olha o tempo. E, S, C, E, cedilha, a, o. Não, tem o X. Não tem S na palavra. Como não tem S? Não tem S, eu estou nervosa. E, X, C, E, cedilha, a, tio, o. É isso aí. Ela acertou. Viva! Pergunta número dois. Quanto é um milhão dividido por cem? Só tirar dois zeros vira cem mil. Não, peraí. Um milhão vira cem mil, que vira dez mil. Essa é a sua resposta? É, dez mil. Imagina. Dez mil. Vai, vai. Tenta outra, que não está certa. Ah, meu, é dez mil. Vai, eu não confundi a cabeça. Essa é a sua resposta. Dez mil reais. E o tempo, né? Eu já falei dez mil, foi tempo. Ela está certíssima. Dez mil reais. Moça pra casar. Eu te peço em casamento em rede nacional agora. Já. Sim? Não, meu filho, a minha mãe está assistindo o programa, vai. Tá, pela sua mãe eu aceito. Valeu. Me dei bem, obrigado. Pergunta número três. Preparada? Vai. Vamos lá. Vai, vai. Então, vamos lá. O que significa a sigla CBF? É, CBF é de futebol, é Confederação Brasileira de Futebol. Não, não, não. Seleção Brasileira de Futebol. Mas é C. Seleção? Seleção não... Seleção se escreve com S. Ei, não peguei ela. Tá certíssima, Jaque Curi. Mais uma vez, você acertou. Comemora, cãozinho. Oi. Vamos à pergunta número quatro. Quatro. Querida e deliciosa Jaque Curi. Ó, desejo absoluto de mim, mesmo. Posso fazer a pergunta número quatro? Achei que já fosse a pergunta. Não. A pergunta é, qual cantor americano era conhecido como The Voice? Pode chutar? Prince, Michael Jackson. É, é um cantor só? Prince, Michael Jackson? Não, não, não. É o filho dos dois? Tem que ser um. Eu não sei esse. The Voice. Strangers in the night. Oi, é Frank Sinatra. Ai, eu ajudei, né? Certa a resposta. Mulheres, aproveitem o poder que vocês têm. Sempre um decotinho básico é a solução. Mulheres, desistam. Vocês não têm mais chance comigo. Só quero a Jaque Curi agora. A pergunta número cinco. Qual o nome da caixa óssea que protege o nosso lindo cérebro? Crânio. Parabéns. Obrigada. Muito bonita. Sertão. Obrigada. Cabeça linda. Parabéns. Obrigada. A resposta da Jaque está exata, porque é uma gata e sabe tudo. Parabéns, viu, Jaque? Gostei muito. Está muito bom. E o resultado do Secre Test da lindíssima Jaque Curi é 214 pontos. Isso aí, Jaque. Você agora prova para o Brasil inteiro que você não pode ser estereotipada e não pode ficar sendo rotulada como outras mulheres quaisquer. Você é uma mulher inteligente, bela, com dentes saltitantes. Parece um grande hamster do amor. Parabéns. Adorei. Hamster, você foi muito bem. Parabéns. Conseguiu. Foi muito bem. Obrigada. Adorei. Então vamos tomar a nossa beira gelada. Vamos. Tchau. E o ranking do Secre Test até o momento é, em primeiro lugar, o Sabe Tudo Roger. 264 pontos. Em terceiro lugar, Jaqueline Curi. A minha nova namorada está com 214 pontos. Em último lugar, Mariana Kupfer. Só podia ser namorada do Oscar Filho. Menos 18 pontos. É. Não, olha. Foi muito bem. Muito bem a Jaqueline Curi. Mas eu ainda prefiro a minha querida amiga Daniela Sicarelli, que vai apresentar comigo na próxima quinta-feira, 10 da noite, ao vivo, o Latin Grammy. Pela primeira vez no Brasil. Ela é muito melhor que essa Jaqueline. E aí, viu, meu querido, não dá pra preferir. É sempre melhor, viu? Melhor que... Não é verdade, Marco? O que você acha? Eu também prefiro mil vezes a Dani Sicarelli. Inclusive, eu me identifico imensamente com ela. Eu me sinto dentro dela, ela dentro de mim, praticamente alma gênera. Não é pro seu bico, não é pro seu bico, Marco Luque. Esquece isso, não tem nada a ver aqui. Cuidado, hein? Cuidado, que um dia eu te surpreendo. Inclusive, Dani, beijo, me liga. Ah, que beijo, me liga. A maquiagem, aliás, aí, ô Dani, tá... Mexeram na maquiagem. Eu só estiquei um pouquinho o cabelo, acho que tá na moda. Tá, tá, tá. Marco, você tá... Eu me inspirei no Rio Samba. Vamos pegar, viu, Marco? Tá bacana aí, maquiagem, o pessoal caprichou hoje. Tá bacana. Marco Luque, não posso te dizer isso, mas eu te comia, viu? Mas o Itaz já me convidou antes, inclusive, se você quiser vir também, só será um ritual praticamente de pansexualismo selvagem, mas vai ser legal. Ah, mas vai gozar dessa história aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que tá rolando uma coisa estranha aqui, vou chamar um show de rap, chiquérrimo.